E aí, você que está participando com a gente, você viu o vídeo aí que a produção trouxe para a gente e eu queria conhecer a tua opinião. Vamos continuar a pesquisa? Vamos! Você manda a sua opinião pelo WhatsApp. O que você acha que precisa acontecer nas nossas escolas para que a gente tenha uma melhor qualidade de ensino? Você acha que nós estamos no caminho certo da educação, da alfabetização? Então, quais são os maiores problemas? Queria ouvir a tua opinião. Manda aí. Manda a sua informação, a sua opinião pelo nosso WhatsApp, tá bom? E aqui, queridas, a gente viu o vídeo. O que vocês acharam? A opinião de vocês? O que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo? Começar falando do salário, né? E a parte do aluno também, né? Que fala, o professor tem que motivar, tem que fazer gestos, tem que sair da aula muito só de exposição, né? Achei bem bacana, bem legal. As opiniões. É, assim, a questão que foi colocada realmente da criatividade, da contextualização, foi colocada, né? Ah, trazer coisas do nosso dia a dia, disse uma menina. E uma outra pessoa que me chamou a atenção ali, foi a pessoa que falou assim, ah, trazer... tem que ter uma aula didática, né? E a didática, né? Não exclui a criatividade, não exclui a contextualização, não exclui o estímulo, até mesmo o uso das tecnologias como foram colocadas ali. Então, nada disso é excludente, nada disso é fora. Eu acho que as opiniões foram ótimas, porque, na verdade, o conjunto disso tudo é que vai realmente produzir boas coisas. Agora, só teve um aspecto ali que alguém disse assim, os professores não fazem reciclagem, não é verdade. A professora, de verdade, está sempre se reciclando. Sempre, sempre. A gente está sempre lendo, a gente está sempre pesquisando, a gente está sempre buscando cursos, independente se o governo está proporcionando aquilo ou não, que, na verdade, tem proporcionado. A gente percebe que existe essa preocupação da formação continuada, sim. Isso é falso, o que diz dizer que... Tanto na rede privada, quanto na rede pública. Há esse incentivo, e eu acho que mais do que isso, né? Cada profissional, cada professor, atualmente tem como buscar ferramentas, tem cursos online grátis, tem bibliotecas públicas. Então, assim, a questão da reciclagem, ela acontece. Se o profissional quiser ir amar a profissão, ela acontece. A questão do salário é inegável, porém, a questão da gratificação financeira. Volto a dizer, eu acho que o fator primordial para a fobitização e educação é o recurso humano. Então, é o professor que está ali, ele tem que amar, ele tem que ter um ideal para que aquilo seja realmente satisfatório. Então, ele vai buscar se reciclar, ele vai buscar trazer aulas criativas. E essas aulas criativas, muitas vezes, não precisa nem de ter muito material, não. É o professor em si. Teve uma criança no consultório que falou, eu gosto do professor tal e não do outro. Por que não desse outro? Porque ele passa a matéria e desce e vai ficar lá fora, toma café e volta. Passa a matéria e volta. A outra não. Ela interage com a gente, ela dá exemplo. E aí tem hora que ela fala, agora falando sério. Então, é a forma do professor agir, né? Que é aquilo que o aluno falou, né? De gesto, de trazer o aluno para ali, para estar presente, né? É, eu tendo a pensar que assim, né? Isso vale para todas as profissões e para os professores também. O verdadeiro professor, como qualquer profissional na sua área, que queira crescer, que queira fazer bem o seu trabalho, não tem como ele não se reciclar. Não tem como ele não buscar informações, buscar até técnicas próprias, descobrir questões que ele possa usar na sala de aula, né? Um bom profissional, ele sempre vai fazer isso, ainda que nem sempre os mecanismos de oferta desses cursos de reciclagem, eles possam ser tão juntos, né? Eu nem quero entrar no mérito dessa questão, porque senão a gente nem consegue caminhar muito. Mas eu acho que isso é uma questão do profissional como ponto de partida. Não estou sendo aqui poliana, nada disso não, mas é no que eu acredito. O bom profissional, ele busca a sua capacitação e o seu desenvolvimento. E tem uma outra coisa, que de novo, não é na linha do poliana, mas que você colocou com relação à questão salarial, e aqui ninguém também vai ser louco de considerar que o professor no Brasil é bem remunerado, porque não é uma profissão que tenha o valor que precisaria ter dentro de uma classificação normal. Mas eu queria dizer uma coisa para você, querido telespectador, e isso é uma pesquisa científica. Salário, ele não é algo que motive ninguém no longo prazo. O salário, ele é uma motivação, a grana, o dinheiro é uma motivação de curto prazo. Sabe por quê? Porque assim, a gente ganha um determinado salário e de repente a gente vai adaptar as nossas necessidades e demandas àquele patamar. E aí quando a gente chega naquele patamar, ele já deixou de ser bacana, porque a gente já vai buscar outro patamar. Então, salário, dinheiro é importante, porque vai garantir qualidade de vida. Mas não é isso que vai fazer de você um bom profissional, tá legal? Não é isso. E eu digo isso com toda convicção. Até porque é uma motivação externa, e a motivação real é a interna. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho essa questão sobre quais são as principais técnicas de ensino nesse processo de alfabetização. A gente estava falando um ambiente estimulante, um ambiente que ele seja, que ele tenha várias informações alfabetizadoras. O que é isso? Que ambiente é esse? Quais são as melhores técnicas? Como essa família pode ajudar no processo de alfabetização? O que eu percebo é que, no decorrer da história da alfabetização, os métodos, as técnicas, vamos dizer assim, propriamente ditas, elas não mudaram assim tão significantemente, que você diga assim, porque você tinha antes que, lá na década de 70, você tinha que decodificar as letras, os códigos, e aí você ia começando a partir dos códigos, você formava sílaba, você formava palavra, aí você começava a formar frase, e aí depois você ia formar texto, e aí você ia interpretar o texto. Era assim. Depois, passou assim, ah, vamos partir então, antes da escrita alfabética, depois vamos partir da palavração. Aí começou-se a usar palavras-chave, que eram palavras que iam fazer par, que a partir daquela palavra você ia ter a formação de um grupo de palavras, e aí, a partir daquele grupo, você ia formar frases e você ia formar textos. Depois, passou-se, capovila e tal, começou a trazer o método fônico. Aí começou-se, ao invés de apenas dizer assim, de você dizer o nome da escrita alfabética, você dizia o som da escrita, para você chegar de novo no nome da letra, para depois você chegar na sílaba, para você de novo chegar na palavra. E depois você, com o passar do tempo, você foi para um outro método, que era o método de que você trazia um texto, você trazia a história, a casinha feliz, né? Aí você trazia os personagens, e a partir dos personagens, você começava, então, a formar palavras, formar frases e tudo mais. Então, assim, e aí a gente chegou na fase do construtivismo, que foi a década de 80, 90, que foi a fase que a gente chegou. E aí a gente começou a pensar que essa criança, até essa fase toda que a gente diz, até a década de 80 para 90, mais ou menos, ela era uma criança que ela exercitava a escrita de maneira repetitiva. Então, a família do V, a família do Vá, a família do V, a família do B, a família do... Enfim, ou você dizia a letra ou você dizia o som, ou você partia da palavra e ia para as sílabas, enfim, mas, de qualquer maneira, era um método de repetição. Quando a gente chega na fase do construtivismo, nessa etapa, a gente começa a começar justamente a mudar a concepção de repetição. Nós não queremos mais que essa criança repita, mas não significa que a gente não vá usar as etapas de formação de palavra, de formação de frase, até se chegar a se escrever um texto. Mas você ia trabalhar a partir da construção, da conversa, da contextualização, é que você vai trazendo essas etapas. E aí, dependendo daquilo que a escola escolheu como metodologia, vai ser usado o método fônico, ou a palavração, ou o método analítico. Enfim, cada escola vai definir a metodologia que vai usar para aquela criança salvabetizada. Mas é a forma, é a concepção que muda. Hoje, o que muda, o que está sendo mudado, falado a respeito de novas metodologias, no caso, seria isso, seria a concepção. Eu não quero mais um aluno repetidor. Eu quero um aluno com senso crítico, um aluno que participa. E isso, então, a gente não vai aqui afirmar. Tem um método que é o método ideal, o método certo, o método adequado. Os outros são isso ou aquilo, não é verdade? Não, a Magna Soares, na verdade, ela vai dizer assim, o melhor método é o método que o meu aluno aprende. Até porque a gente está falando de Brasil, né? O Brasil é imenso, gigantesco, com classes baixas e altas, e regiões diferenciadas. Então, assim, por isso que alguns críticos, o construtivismo realmente, ele entrou até como base dos parâmetros curriculares a partir de 95, que leva em consideração o contexto do aluno e tal. E aí críticos, né, defendem a ideia de que crianças de classe baixa ou lá do interior sem acesso à mídia, o contexto é muito pobre. Então, usar o construtivismo a partir do contexto da criança, a escola é que, na verdade, vai abrir aquele mundo. Então, existem críticas, existem vários métodos, mas existem também as críticas por conta dos métodos. Eu acho que é adaptar a região, né, adaptar a sua região, a sua concepção, o que for melhor para aquela região, entendeu? Pobre no contexto, em que sentido, né? Pobre porque não considera o contexto dessa criança. Porque se for trabalhar com o contexto, com certeza ele será rico, ele será... Ganha significado, né? Sim, mas são os críticos, não é a minha opinião. Entendi, entendi. A questão do método também, que a gente fala assim, ah, tal lugar considera assim, tal lugar vai considerar tal método, mas às vezes, dentro da própria sala de aula, o professor tem que dominar todos os métodos. Porque dentro da própria sala de aula, a gente tem diversidade de maneiras de aprender. Então, se a gente tem diversidade na maneira de aprender, a gente também tem que ter diversidade na maneira de ensinar. Perfeito. Olha, eu vou dar um exemplo disso, só para fechar, que eu acho bem bacana. Eu tive uma pesquisa, uma experiência no interior do Nordeste, na verdade, uma criança não sabia absolutamente nada de leitura e de escrita. E aí tem a questão da diferença do letramento com a alfabetização, porque ela conhecia a escrita de todas as verduras e legumes, porque ela trabalhava num mercado com isso. Aí sim, um professor pôde usar este contexto para dentro da sala de aula. E com isso, ele conseguiu alfabetizar, ele construiu alfabetizar toda a turma por conta das verduras e dos legumes. Porque ela só conseguiu escrever alface, tomate, na verdade, ela era letrada nisso, né? Ela não era capaz, não estava alfabetizada propriamente dita, capaz de interpretar, de contextualizar um texto, mas daquela forma. Então, volto a dizer, a questão é o recurso humano. Se o professor quiser, ele coloca o contexto mesmo, dito pobre, quando está escrito em livros, para críticos, ele enriquece dentro da sala de aula. Verdade, verdade, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, né? E essa é a grande questão. Em muitos momentos, se considerou aí o letramento como alfabetização. Isso não é verdade. São coisas absolutamente distintas. E o letramento não permite... Permite identificação, mas não interpretação, não conhecimento, não aplicação no resto da vida, né? A alfabetização é que abre mesmo o campo da leitura, da interpretação, do significado. Eu já vou para o intervalo e eu queria voltar porque eu ainda queria ouvir duas coisas de vocês. Uma, quais são os principais erros cometidos num processo de alfabetização e quais são as sequelas que um processo de alfabetização mal feito ele pode causar em termos de... para as crianças. E se der tempo àquela história do Brasil, Pátria Educadora, mas tudo bem. Então vamos lá, intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim